Olá, meninas! Espero que todas estejam bem. Hoje vou falar com vocês sobre como trazer as peças que nós usamos lá na primavera e no verão para agora o outono-inverno. Vou mostrar pra vocês como montei meus looks de verão e de outono-inverno, usando, claro, a criatividade, mas também a tendência e as dicas da moda. Vem comigo que eu vou te contar tudo! Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda! Quando aproveitamos as roupas que nós já temos em todas as estações, isso significa que eu tenho um guarda-roupa inteligente. Então, meninas, depois que vocês assistirem esse vídeo, vão até o seu armário, separe as peças, montem os looks, fotografe, porque facilita pra você conferir se ficou bonito e também na hora que você for usar, já está pronto e montado o seu look, né? Você ganha muito tempo com isso. No outono, as temperaturas ainda não são tão frias, né? Chegando, às vezes, até fazer bastante calor. Então, eu vou começar dando ideias pra vocês de como aproveitar as bermudas. Vamos lá, então? Neste primeiro look que vocês estão vendo, eu simplesmente troquei a blusinha por uma camisa branca básica. Mantive o tênis, que está super em alta. Se esfriar, você pode usar uma tricô. Este que eu estou usando, já comprei há dois anos atrás. Ele é meio poncho, meio blusa. O que está bastante em alta agora, é você colocar o cinto por cima da peça. Eu gostei, pois trouxe uma cintura que eu não tenho. Uma boa ideia para as meninas que têm o corpo oval ou mais gordinhas, que também não têm a cintura. Lembrando, meninas, de colocar o cinto quatro dedos acima do umbigo. E claro, meninas, caso esfrie, coloque uma tricô. Ótimo look para ocasiões informais. No próximo look, com uma bermuda bege, que eu mesma fiz, com uma camiseta de musgo. Ela tem enchimentos no ombro, né? Com tênis e um cinto para marcar a cintura. No outono, dá para colocar um maxicolete. Coloquei uma sandália também. Aliás, a sandália pode, sim, ser usada no inverno também. Coloquei um blaze, formando um conjunto. Um lenço no pescoço, né? Que também está muito em alta. Outra peça super charmosa, que dá para usar de várias formas, é o colete do vovô. Muito em alta também agora, meninas. Este eu comprei mês passado pela internet, né? Já que é uma tendência nova para esse inverno. Eu gostei bastante. Vocês gostam? Coloque aqui nos comentários se gostam ou não, se você já tem. Neste outro look, eu coloquei uma gola alta e um tênis rosa, que eu uso na academia. Os tênis coloridos, eles também podem ser usados com nossos looks, mas tem que tomar cuidado, pois ele precisa combinar com a sua roupa. Com os shorts jeans, como vocês estão vendo, eu coloquei um look para ficar em casa. Se for sair, coloque um coletinho, que vai ficar bem bacana. Ou você pode colocar uma camiseta de malha, manga longa, um tênis preto ou uma botinha de cano longo, né? Coloquei com essa blusinha de crochê. Comprei faz uns dois anos aqui em Monte Sião. Sabe aquele vestido que você usou no verão? Pode ser estampado, pode ser liso. Ele vem com você também no outono e inverno. Primeiro, eu escolhi um floral. Coloquei uma camiseta básica de manga longa, mas poderia ser também de manga curta, que fica muito bem no outono. Mudei a rasteirinha pelo tênis, pois ele aquece melhor os nossos pés, né? Eu escolhi um vestido de poá, que eu também adoro. E eu sei também que tem muitas seguidoras minhas que gostam. Joguei por cima um cardigan, que pode ser usado aberto ou amarrado na cintura, com cinto. Como já falei, tá usando bastante. Mas com o cinto e sapatilha, já fica muito bom pra sair, pra ir à igreja, pra ir ao shopping. Para as meninas que são baixinhas, lembrem-se de deixar o cardigan aberto. Ou coloque um cinto preto, isto é, da mesma cor da roupa, para alongar a sua silhueta. Agora, as saias. Eu escolhi uma saia plissada, mas pode ser qualquer tipo de modelagem. Para o outono, jogar uma jaqueta branca ou jeans e um blazer. No caso, eu escolhi um amarelo, porque eu acho uma combinação perfeita cinza e amarelo. Mas se você tiver um blazer preto ou branco, que são básicos, também vai ficar lindo. Está muito em alta, e eu já falei isso pra vocês, alfaiataria com tênis. Por isso, coloquei comum. Mas se quiser um look mais formal, meninas, é só trocar o sapato para um mais social. Troquei a camiseta pela branca básica, de manga longa. E veja só como ficou bonita com o colete, também com o cardigan. Observe como o cardigan alonga a silhueta. Agora, uma saia midi, animal print. Assim, coloquei um cinto preto para alongar meu tronco, pois as minhas pernas já são mais compridas. Se você quer aumentar a parte inferior, é só você colocar o cinto da cor da saia. Sandália nude também alonga. Para o friozinho, eu coloquei um blazer preto com uma sapatilha mais social. Aí, é só caprichar nos acessórios. Depois, voltei com a camisetinha branca e tênis, que eu usei muito na primavera-verão, e jogando com uma jaqueta de couro, que também está super em alta, como todo inverno, né? Para o inverno, coloquei uma blusa em tricô bem ampla, com uma bota cano alto, bem aquecida para o inverno. Com calça de alfaiataria, que uso com cinto da mesma cor, mas coloquei diferente para vocês perceberem que sempre que eu escolho uma cor diferente, ele vai dividir o meu corpo ao meio. Depois, coloquei um blazer, que é uma ótima opção para o outono, que você pode pôr e tirar caso mude a temperatura. Não poderia deixar de falar do look preferido pela maioria das mulheres, que é a calça jeans. No look de verão, coloquei uma blusa branca básica, uma calça destroyed e uma sapatilha animal print, mas poderia ser de qualquer cor, pois o objetivo é trazer um ponto de cor a um look tão básico. Para o outono, cai muito bem a jaqueta jeans, que é uma das peças básicas que toda mulher deveria ter, pois nunca sai da moda. Se você ainda não viu o meu vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, né? Quais são as peças que nunca saem de moda. Ou um blazer, no meu look coloquei um preto, mas ficaria muito bonito um colorido também. E para o inverno, a bota cano baixo com uma tricô gola alta. Com calças brancas, no verão, usei muito esta calça, com várias blusinhas coloridas ou estampadas. Mas agora, no outono, eu posso jogar um blazer, mas poderia também ser uma blusa de tricô. Calça preta é outra peça coringa no armário. No meu look, eu coloquei uma blusinha poá com bolas maiores, com uma rasteirinha e depois com uma sapatilha dourada, mas poderia ser um tênis também e um blazer. E uma última composição é uma mistura de estampas, que está bastante em alta. Coloquei, usei o poá com calça de alfaiataria xadrez. Em outros tempos, nós diríamos, né, meninas, que eu estaria brega, mas é muito importante saber misturar as estampas. Também ficaria bonito neste look um casaco preto ou uma tricô colorida. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu preparei com muito carinho. Não é fácil a gente montar, né? Quase 50 looks, dá bastante trabalho, mas o objetivo, meninas, é ajudá-las e inspirarem vocês a irem até o armário e já separarem as roupas para o outono e inverno. Não se esqueçam, meninas, de curtir. Se você gostou, compartilhem com uma, não! Com cinco amigas, que é para o nosso canal chegar para mais mulheres. E, claro, deixe aí o seu comentário do que você achou do vídeo. É muito importante para mim. Eu sempre retorno a todas. Um beijão, meninas! Fiquem com Deus, continue se cuidando e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! Tchau! Tchau!